Ao longo da vida, aprendemos muitas lições valiosas. Algumas delas vêm de momentos de alegria e sucesso, mas muitas outras surgem de erros e mal entendidos. É surpreendente como às vezes, sem querer, podemos adotar hábitos que afastam as pessoas, que diminuem o brilho dos nossos relacionamentos e até mesmo mancham nossa imagem aos olhos dos outros. Neste vídeo, vamos explorar sete hábitos que fazem as pessoas perderem o respeito por você. Mas não se engane, este não é um vídeo sobre críticas ou julgamentos. É sobre crescimento, é sobre olhar para dentro e fazer mudanças que transformam não só como os outros nos veem, mas como nos vemos. Estamos aqui para aprender juntos, para entender esses comportamentos e, o mais importante, descobrir como podemos mudá-los para construir relações mais fortes, mais autênticas e mais respeitosas. Então, se você está pronto para essa jornada, fique comigo. Vamos mergulhar nesses hábitos e descobrir como podemos nos tornar versões melhores de nós mesmos. Vamos começar! O primeiro hábito é algo que muitos consideram inofensivo, mas tem um enorme impacto. Falar mal dos outros. Quando você fofoca ou faz comentários negativos sobre alguém, está não apenas prejudicando a reputação dessa pessoa, mas também a sua. As pessoas ao seu redor começam a questionar sua confiabilidade e integridade. Elas pensam, se ele fala assim de fulano, o que dirá de mim pelas costas? Além disso, falar mal dos outros cria um ambiente tóxico, cheio de desconfianças e tensões. É essencial lembrar que palavras têm poder e podem ferir ou construir relações. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a falar algo negativo sobre alguém, pergunte-se, isso é realmente necessário? O segundo hábito que diminui o respeito das pessoas por você é não cumprir promessas. Isso vai além de apenas faltar a compromissos. Trata-se de criar uma expectativa nas pessoas e depois desapontá-las. Quando você promete algo, seja um retorno de ligação, a entrega de um trabalho ou até mesmo estar presente em um evento, as pessoas contam com isso. Quebrar repetidamente suas promessas mostra que você não é confiável ou responsável. Isso afeta não apenas a sua reputação profissional, mas também as relações pessoais. Para manter o respeito dos outros, é fundamental ser alguém em quem eles possam confiar. Isso significa cumprir o que promete ou, se não for possível, comunicar claramente e com antecedência. O terceiro hábito é a constante negatividade. Todos nós temos dias ruins, mas quando a negatividade se torna um padrão, isso afeta como as pessoas nos veem. Reclamar constantemente, criticar tudo e todos e nunca estar satisfeito são atitudes que drenam a energia dos outros. Pessoas negativas tendem a ser evitadas, pois ninguém quer estar sempre cercado de pessimismo. É importante buscar um equilíbrio. Claro que você pode e deve expressar suas frustrações, mas também reconhecer e valorizar as coisas boas. Isso não significa ser falso positivo, mas sim encontrar uma maneira saudável de lidar com os desafios e compartilhar suas experiências de uma forma que não afaste as pessoas. O quarto hábito é não ouvir os outros. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, não dar atenção às pessoas é uma forma rápida de perder o respeito delas. Isso se manifesta de várias maneiras. Interromper os outros enquanto falam, olhar para o celular durante uma conversa, não prestar atenção ou simplesmente ignorar as opiniões alheias. Ouvir é uma habilidade crucial. Ela mostra respeito, empatia e interesse genuíno pelos outros. Quando você realmente escuta, não apenas ouve as palavras, mas também entende os sentimentos e perspectivas por trás delas. Isso fortalece as relações e aumenta o respeito mútuo. O quinto hábito, e talvez um dos mais óbvios, é ser rude. Isso inclui desde comentários sarcásticos e insultos, até atitudes agressivas ou desdenhosas. Muitas vezes, as pessoas justificam essa rudeza como sendo diretas ou sinceras. Mas há uma grande diferença entre ser honesto e ser desrespeitoso. Respeito não significa concordar com tudo, mas sim abordar desacordos e diferenças de opinião de uma maneira construtiva e respeitosa. Lembre-se, a forma como você trata as pessoas diz mais sobre você do que sobre elas. O sexto hábito é não respeitar o tempo dos outros. Isso se manifesta de várias formas. Chegar atrasado constantemente, prolongar reuniões desnecessariamente ou não entregar trabalhos no prazo. Tempo é um recurso valioso. E quando você desrespeita o tempo de alguém, está basicamente dizendo que o seu tempo é mais importante. Isso cria ressentimento e frustração. Ser pontual, eficiente e respeitoso com o tempo alheio, mostra que você valoriza as pessoas e suas responsabilidades. Por último, o sétimo hábito é a falta de humildade. Isso não significa que você não deve ter orgulho de suas conquistas, mas sim que deve evitar ser arrogante ou presunçoso. Pessoas que se gabam constantemente, que sempre precisam ser o centro das atenções ou que desconsideram as contribuições dos outros, rapidamente perdem o respeito de quem está ao seu redor. A humildade é uma qualidade admirável. Ela permite que você reconheça seus erros, aprenda com os outros e valorize suas contribuições, criando um ambiente de respeito e admiração mútuos. Respeito é fundamental em todas as nossas relações, seja no trabalho, com amigos ou em casa. Evitar esses sete hábitos não só vai melhorar como os outros te veem, mas também vai enriquecer suas interações e ajudá-lo a construir relações mais fortes e significativas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. E até a próxima.